e aí artilharia da bundesliga né os top 8 artilheiros até aqui podemos aqui com 20 gols o rei quem é meu mano ainda tá não chegando na metade da competição vamos dizer que já tá na metade ele tem 20 gols o segundo é o girassi essa surpresa aí do estúdio o cara meteu muitos gols acho que em oito rodadas oito jogos ele já tinha 14 gols mas parou de fazer um ali um pouquinho já tem 16 né o apento até marcou na última rodada que esse cara aqui do rádio bolet ele tem 11 gols o índio do vós porque tem 9 o bonifácio leva aqui você também tem 9 aí temos um dav com 8 o demirovitch e o sané do bairro de munique também com 8 um davi é do estúdio o samir ouvi tia lei do algo porque se não me falha a memória de meu algo assim praticamente impossível disputar com harry kim né mano também além do cara ser grande e acima da média ele tem um time que ajuda muito ele joga em torno dele joga para ele não são nem ainda se destaca com oito gols nessa mesma equipe joga para ela joga OK joga para ele não ser